Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui na parte de capacitância, certo? Bem, nessa videoaula vamos calcular, queremos calcular a capacitância associada a um capacitor cilíndrico. Um cabo coaxal, vamos utilizar dessa forma como vocês podem ver aqui na figura da imagem. Temos um cabo coaxal, e aqui vista a perspectiva tridimensional e aqui vista a perspectiva superficial, da seção reta. A parte externa do capacitor, ela é negativa, está com a carga negativa e a parte interna é uma carga positiva, ok? A princípio vamos dizer que a carga é mais Q e menos Q. Existe uma distância, essa parte interna, como se fosse um cilindro revestido por um outro cilindro, só que um cilindro oco, vamos usar essa expressão. Então, o que acontece? Como vocês podem observar, a parte central do capacitor, ela possui uma certa carga Q positiva, e a parte externa, uma carga Q negativa, e o capacitor, um formato cilíndrico, ele possui o quê? Ele possui um comprimento L. Lembre-se, o que temos que fazer para calcular o capacitor? O capacitor C, ele é sempre a carga Q dividido pelo potencial V. Então, no primeiro passo, vamos aumentar um pouco mais o zoom aqui. No primeiro passo, sempre vocês têm que pensar o seguinte, o objetivo é o quê? É calcular o quê? O capacitor, mas no primeiro passo, a gente tem que sempre calcular o quê? O campo. Então, o primeiro passo, é o quê? Calcular o campo. Calcular o campo elétrico E, ou o somódulo. O segundo passo, é calcular o quê? Passo 2, é calcular o potencial. Ou a diferença de potencial entre a parte externa e a parte externa do capacitor. Repare que não há nenhum material dielétrico entre essas duas partes, como vocês podem ver aqui na figura. E, finalmente, o terceiro e último passo é calcular. É calcular o quê? Calcular a capacitância. Certo? Então, são três passos. O primeiro passo, então, vamos ver como é que faz. Então, no primeiro passo, ou na primeira etapa, o que temos que fazer? Calcular o campo elétrico. E aí, como é que fazemos isso? Utilizando a lei de Gauss. Então, a lei de Gauss diz que a integral de uma superfície fechada do produto escalar com o elemento de área DS é igual a carga interna divididos por ε₀, certo? E aí, qual é o campo elétrico aqui nesse cara? A superfície gaussiana está ali, certo? O campo elétrico aqui vai ser uma constante. Então, essa integral aqui vai ser a área da superfície do cilindro, que é 2π vezes o raio Rzinho, vezes o tamanho do fio, que é o fio tamanho L. Isso tem que ser igual a carga interna, que é o quê? Dividido por ε₀. Então, o campo elétrico vai ser quem? A carga aqui sobre 2π ε₀, o raio do cilindro, vezes quem? Vezes o campo elétrico, vezes o tamanho do fio, na verdade. Então, o tamanho L. E aí, a gente calcula, acabamos de calcular, o campo elétrico, certo? De um cilindro. Ok? Certo, pessoal? Então, essa é a primeira parte. Então, a primeira parte está feita. Agora é a segunda parte. Qual é a segunda parte? A segunda parte, ou o passo 2, é o quê? Calcular o potencial. Como se calcula o potencial? O potencial é o seguinte, é o potencial externo, que é a parte da camada, que é o VB, menos o VA, que é essa parte aqui do fio cilindro, dentro da parte interna do outro fio maior. Ok? Isso tem que ser igual a menos a integral, certo? De A até B. Ok? Essas são as duas distâncias que vocês estão vendo aqui no desenho. Vou até circundar aqui o desenho, é isso aqui, certo? E aí, o que acontece? Agora a gente coloca o campo elétrico aqui. Vai ser o E, vetor, né? Dr. Então, o que vai acontecer? O potencial de B, menos o potencial de A, será exatamente igual a quem? Será exatamente igual ao quê? Ao potencial de AB, que é o dos dois que a gente está querendo calcular, ou de BA, né? E aí, vai ter o quê? O campo elétrico, que vai ser menos, aí você vai ter integral de A até B de Q sobre 2π ε0 R L Dr. Certo? E aí, o potencial de A até B ou de B até A nessa parte aqui, será quem? Menos E sobre 2π ε0 R integral ou R não, né? O R fica dentro da integral. É o L que sai Dr sobre R de A até B que são essas duas distâncias que vocês vão observando aqui na figura aqui. Então, pessoal, temos essa integral aqui, essa resolvida, né? E aí, agora, você vai ter o quê? Potencial de AB ou de BA, né? vai ser menos Q 2π ε0 divididos por R. Essa integral vai ser é igual à integral de quê? De 1 sobre X. Integral de 1 sobre X é L de X mais a constante. Então, nesse caso aqui vai ser o quê? Abre o coxete. Aí, você vai ter aqui um LN de R mas aí já estou aplicando o quê? O limite de integração que vai ser B menos LN de A certo? E aí, o potencial de B até A é quem é menos Q sobre 2π ε0 L e aí, essa diferença do logaritmo é aquela que produz aquela propriedade, né? Se eu tenho uma diferença entre dois logaritmos eu posso escrever como sendo o logaritmo da razão entre esses dois logaritmanos, né? O argumento que também tem do logaritmo. Então, você vai ter o quê? um LN de B dividido por A certo? Mas, temos um sinal negativo aqui na frente então, o potencial de B A ele vai inverter a fração aqui do logaritmo então, vai ficar Q sobre 2π ε0 dividido pelo tamanho do fio ou no caso aqui o capacitor LN LN de A sobre B certo? Então, essa aqui é a expressão do potencial do capacitor interno, né? da parte interna do capacitor agora, uma vez que a gente calculou o potencial agora a gente vai calcular a capacitância certo? E como é que é a capacitância? que é o terceiro e último passo a capacitância é a carga dividida pelo potencial certo? Então, a capacitância vai ser o inverso disso aqui que vocês estão vendo aqui do potencial porque a carga cancela, né? então, você vai ter Q divididos por Q que multiplica quem? 2π ε0 vezes L divididos por quem? Por LN de A sobre B certo? Então, a carga corta com a carga e aí ficamos que a capacitância vai ficar 2π ε0 L divididos por divididos por LN de A sobre B certo? E aí esse aqui é o resultado final da capacitância de um capacitor cilíndrico coaxal onde o A e o B correspondem o que? respectivamente a parte do raio interno e o raio externo ao fio coaxal que está dentro do capacitor certo? então é isso pessoal finalizamos por aqui e no próximo vídeo vamos calcular o último capacitor que é o capacitor de uma esfera certo? capacitor esférico coaxal interno então um abraço e até o próximo vídeo e aí vou o o